Já estamos de volta, 12 horas e 27 minutos na capital amazonense, olha só, destaque de polícia ainda aqui no programa da comunidade. Na noite dessa segunda, dentro do porta-malas, um taxista foi colocado e foi feito de refém dentro do próprio carro. Os assaltantes fizeram essa crueldade aí com ele. E a gente tem os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. Põe na tela. Foi isso mesmo, o assalto ocorreu na noite desta segunda-feira. A vítima, um taxista de 27 anos, foi rendido por três criminosos armados. A vítima foi colocada dentro do porta-malas do veículo e os suspeitos seguiram em direção à zona centro-oeste de Manaus, onde começaram a fazer uma arrastão. Um dos pontos assaltados por eles foi uma estação de ônibus que fica no conjunto Ajuricaba, que também na zona centro-oeste de Manaus. Durante a ação criminosa, policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária, que faziam patrulhamento na área, perceberam a ação dos suspeitos e fizeram uma abordagem. Houve troca de tiros, mas ninguém saiu ferido. Dois foram capturados, sendo um maior de idade, identificado como Jander Rocha de Souza Jr., e um adolescente de 17 anos. O outro suspeito, que participou da ação, conseguiu fugir. O maior foi trazido aqui para o 10º DIP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e corrupção de menor. Já o adolescente foi apresentado na delegacia especializada de apuração de atos infracionais. Na tarde desta terça-feira, o Jander deve participar aí de uma audiência de custódia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio, esse caso aí, né? Bárbaro, taxista feito refém, colocado dentro do porta-malas. Isso aí é um absurdo, realmente. E olha só, a gente vai continuar falando de casos de polícia, mas antes, continuando falando do taxista, os assaltantes aí, eles estão soltos aqui na cidade de Manaus. Soltos. E eles não vão ficar parados, não, mas eu tenho certeza que a polícia vai aí chegar até eles quando eles fizerem um outro crime, com certeza. Mas eu tenho certeza aí que a polícia vai chegar até eles e vai colocar esses dois vagabundos, vagabundos, atrás das grades. A gente continua falando de polícia. E olha só, a polícia já está investigando mais dois casos de estupro. Dessa vez, as vítimas são um menino de 7 anos e uma menina de 12 anos. Acredite, nós vamos conferir agora a reportagem de Alisson Mota na tela. O crime foi por volta das 9 da manhã. O Ricélio Ramos Saboia, de 32 anos, foi preso em flagrante depois de ter estuprado um menino de 7 anos. A mãe da vítima tinha acabado de chegar do trabalho quando percebeu que a casa dela tinha sido invadida. Ela entrou no quarto do filho e flagrou o suspeito sem roupa em cima da criança. A vítima relata que acordou com esse homem desconhecido em cima dele, falando ao pé do seu ouvido, eu te amo, você é todo meu. E a partir daí, esse cidadão passou a cometer diversos atos libidinosos, que a posteriori, quando submetida essa criança ao exame do IML, foi confirmado, que ele relatou aqui, os atos libidinosos, que por si só configuram um estupro. O suspeito ainda chegou a ser agredido por vizinhos até a chegada da polícia. Ele foi ouvido e encaminhado para uma unidade prisional. E no outro caso, uma adolescente de 12 anos foi estuprada dentro de uma casa no Parque São Pedro, Zona Norte de Manaus. O acusado de cometer o crime é Alexandro de Oliveira, de 40 anos. Ele disse, a chamou, essa vítima do sexo feminino de 12 anos, ele disse que havia uma surpresa para ela. E ela foi querer saber porque, segundo ela, após relato aqui para a delegada plantonista, disse que achou que ganharia uma bicicleta. Tomou um ônibus com ele, um coletivo, e foram para uma casa em que, segundo a vítima, havia só uma rede. E nessa rede, ele cometeu aí também o estupro de vulnerável. Segundo informações, Alex já tinha praticado esse mesmo crime antes. Ele gosta de aliciar as crianças, né, dá bombom, dinheiro. E ele é bancado pela minha irmã, né, e ele pega o dinheiro dela todo e compra as coisas para as crianças, dá filo lá, dá essas coisas do John, por isso que elas gostam dele. Ele foi encaminhado para audiência de custódia. Olha aí, tá vendo? Pessoas doentes, pessoas doentes, criança, criança é para estudar, criança é para brincar na rua, criança é para ser feliz, não abusada, não abusada, como esses dois criminosos. A doutora Juliana Tuma trabalha muito bem com a equipe dela, na proteção da criança, na proteção aí dessas pessoas que são o nosso, que é o nosso futuro, criança e adolescente aí. A doutora Juliana trabalha lá na delegacia na DEP, fica muito bem, sempre bem à frente aí, e detalhando para que as crianças e os adolescentes possam ser protegidos, não é mesmo? A gente vai agora para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com muito mais programa da comunidade, com essas imagens aí, esses aí já eram, viu? Já era para eles. A gente volta já, já vai ficar lá brincando na cadeia, a gente volta já já, não sai daí mais. A gente volta já, já vai ficar lá brincando na cadeia, a gente volta já, não sai daí mais. A gente volta já, já vai ficar lá brincando na cadeia, a gente volta já, não sai daí mais.